Nós estabelecemos a necessidade de uma pauta expressa com itens que sejam votados na Câmara e possam rapidamente ser votados no Senado e vamos designar uma comissão de dois deputados e dois senadores para que a gente possa estabelecer esses pontos da chamada pauta expressa. Nós vamos eleger pontos da reforma política, da melhoria do ambiente de negócios, do dia-a-dia do Brasil e votá-los numa pauta expressa. Os itens que nós elegeremos serão apreciados na Câmara e depois no Senado ou então no Senado e depois na Câmara. O primeiro ponto dessa pauta expressa é a troca do indexador da dívida que é um problema que foi devolvido ao Congresso. Nós já tínhamos superado isso. O governo disse que não impacta. Pacta sim. O dia-a-dia dos estados está dificílimo. Tirar dinheiro dos estados falidos não é ajuste, é desajuste porque você continua cobrando dos estados uma taxa de juros escoxante da década de 90.